A Polícia Federal fez mais uma operação contra a pornografia infantil no Paraná. Três pessoas foram presas em flagrante. A PF cumpriu dez mandados de busca em Curitiba, Quatro Barras, Morretes, Matinhos, Apucarana e Rolândia. Durante a operação, três pessoas foram presas em flagrante por posse de pornografia infantil. O trabalho busca identificar materiais relacionados à posse, compartilhamento e produção de imagens pornográficas envolvendo crianças. Os policiais cumpriram ainda um mandado de prisão preventiva em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. Um homem e uma mulher foram encontrados mortos na área rural de Foz do Iguaçu. Os corpos foram achados pela guarda municipal. Perto do local havia um carro incendiado. A Polícia Civil acredita que o veículo era usado pelas vítimas. A professora assassinada a golpes de faca pelo ex-marido na frente do filho de seis anos foi enterrada hoje em Ponta Grossa. Luciane Ávila, de 42 anos, estava chegando na escola em que lecionava para mais um dia de trabalho quando foi atacada. O suspeito do crime, Marcelo Ávila, de 42 anos, foi preso pouco depois. Um idoso que costuma trabalhar como Papai Noel todo final de ano foi preso em Londrina. O aposentado, de 66 anos, é acusado de abusar sexualmente da neta de apenas quatro anos. Depois da prisão, a filha do homem, mãe da criança, disse à polícia que também foi abusada pelo pai durante dez anos, mas que nunca contou a ninguém por medo. A polícia também descobriu que o homem já respondeu a uma denúncia de estupro 20 anos atrás. Em razão dele ter esse contato frequente com criança, em razão dessa função e atuação como Papai Noel, foi feito o pedido de prisão, que foi definido pela justiça e a gente deu cumprimento na data de hoje. Um homem foi assassinado no meio da rua em Foz do Iguaçu. Cleverson Fabrício Pereira dos Reis, de 27 anos, foi morto a tiros por um homem que se aproximou em uma moto. Testemunhas contaram à polícia que a vítima estava conversando quando o atirador parou ao lado e disparou várias vezes.